Vou falar agora com Karina Braga, de Jaru, direto de Jaru. Tô sentindo já esse batidão. É o teu coração nervoso? O coração bate mais forte, com certeza, porque a gente não quer fazer feio, né? Todo mundo aqui canta, mas neste momento a gente sabe que o emocional influencia muito. E às vezes o emocional acaba influenciando na voz, inclusive, deixando a voz trêmula e transparecendo esse nervosismo. Então agora é um momento de autocontrole emocional, para a gente conseguir passar o nosso recado e fazer aquilo que a gente sabe fazer. Quem nunca sofreu por amor? Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no teu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Sabe o que você tem? Tem sorte que você veja bem Você é a corda bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que você veja bem Só me deixa ir Porque Sabe que eu vou voltar Eu sei que volta Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não Eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar O que essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Sabe o que você tem? Tem sorte que você veja bem Você é a corda bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que você veja bem Só me deixa ir Porque Sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem? Tem sorte que você veja bem Você é a corda bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que você veja bem Só me deixa ir Porque Sabe que eu vou voltar Carina Braga Arrasou, parabéns Tranquila? Obrigada Muito nervosa Quem falar que tá tranquila Que tá mentindo Sim, senhor Nervosa é grande, Jana Tá curiosa pra saber? O que ele sabe dizer? Com certeza Então vamos começar Com a nossa querida jurada Ju Laureano Linda Muito boa apresentação Muito enfática Uma presença muito bonita no palco Também presença de palco Como se diz Muito segura Voz belíssima Altíssima Alcança tons altíssimos Excelente Você é show Obrigada Vamos também saber o que o jurado técnico tem a nos dizer Marcelo, por favor Gostei também Mais uma forte candidata aí do interior O timbre bem peculiar Eu fiz algumas anotações aqui Que eu achei assim Que realmente ficou bem melhor ao vivo Do que na gravação Então tá de parabéns O nervosismo é normal E isso faz bem Essa adrenalina toda Só uma dica também Que eu vou dar assim Para as próximas fases aí Que cuidado no teu controle vocal Na hora que você pegar lá dos graves E para os agudos Tua extensão vocal é excelente Só que tem que tomar esse cuidado aí Tá ok? Você é show Muito obrigado Agora podemos respirar Com certeza Voltar para casa com um sentimento de missão cumprida Isso aí Parabéns Obrigada Jana Carina Conta para a gente Como foi sua apresentação Conseguiu? Então Depois que a gente sai de lá A gente consegue respirar Os batimentos voltam à normalidade Mas é uma sensação maravilhosa Só de estar aqui De ter conhecido Tantas vozes Tantas pessoas bacanas A equipe da RedeTV Que não mediram esforços Para deixar a gente O mais tranquilo O mais confortável possível Estou muito feliz Muito honrada E é Jaru Vamos lá Vamos ver o que vai dar Tantas vozes Tantas vozes Tantas vozes Tantas vozes Tantas vozes Tantas vozes Obrigado.